Olá, meninas-san! Tudo bem? E vamos para a nossa aula de principais palavras e frases em japonês. Korekara O Korekara daqui se refere a dois momentos diferentes. Agora mesmo e daqui em diante. Te wa Korekarashiken o Hajimemasu. Agora vamos começar a prova. Sumimasen Sinto muito. Por um descuido, o vaso que você me emprestou caiu e se quebrou. Takai mono janai kara ii kedo. Korekara wa moto ki wo tsukete, né? Está tudo bem. Não era caro. Mas a partir de agora, tome cuidado. Konosaki Konosaki podem substituir Korekara Quando ii significa de agora em diante ou no futuro. Konani enyasu ga tzuzuitara Korekara Yushu shu chunyu ta yoteiru Yushu chunyu ta yoteiru Kigyo wa ta hendaro Ou Konosaki Yushu chunyu ni ta yoteiru Kigyo wa ta hendaro Se o iene continuar baixo, as empresas que dependem do comércio exterior Vai ser difícil a partir de agora. Esse kanji saki Que os estudantes, às vezes, podem se confundir. Porque pode significar antes do tempo, enquanto pode significar antes do lugar. Tem dois usos. Ele também pode se referir a um ponto no tempo, no espaço, ou que vem depois. Osaki ni shitsureishimasu Com licença, preciso ir Senjitsu wa Doumo, arigatou gozaimashita Muito obrigado pelo outro dia Konosaki Kareira wa doko ni sumuno darou ka Gostaria de saber onde estão indo para morar Ginkou wa Depato no sake desu O banco está além dessa loja de departamento Espero que tenham gostado Conta as suas dúvidas por e-mail Se você tem alguma dúvida, comente aí abaixo do vídeo Like se você gostou Comente também se você gostou Compartilhe o vídeo para os seus amigos Siga-nos nas redes sociais Facebook, Twitter e Instagram Se inscreva no canal Clique na rodinha adentrada E peço para receber atualizações Ja mina san Mata ne mina san Tchau 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 Tchau